Estreantes em Jogos Olímpicos, Agatha e Bárbara chegam ao Rio brigando pelo ouro no vôlei de praia. Juntas desde 2011, elas foram bicampeãs brasileiras entre 2012 e 2014 e conquistaram o Circuito Mundial e o Campeonato Mundial de Vôlei de Praia em 2015. Nos Jogos Rio 2016, Agatha e Bárbara estão prontas para o lugar mais alto do pódio olímpico. NVR, somos todos Brasil!